Os investimentos em criptomoedas estão cada vez mais comuns entre os investidores. E com isso, com essa alta demanda, novos produtos vão surgindo. Há um tempo atrás, surgiu o primeiro ETF de criptomoedas no mundo, listado na bolsa canadense. Logo em seguida, na B3, a gente teve o lançamento do Hash11, também voltado para o mundo de criptomoedas. Até então, os Estados Unidos estavam tentando conseguir sua liberação de um ETF voltado para esse tipo de setor. Desde 2013, foram diversas tentativas de diversas empresas e gestoras. Até que então, uma empresa conseguiu listar a sua versão de um ETF de criptomoeda na bolsa americana pela primeira vez. O ETF chamado BITO. Nesse vídeo em específico, eu vou trazer tudo sobre esse ETF BITO. A gente vai comentar sobre ele. Que é um ETF que visa trazer rentabilidades parecidas com o Bitcoin, a moeda mais famosa e comentada no mundo. Será que realmente vale a pena se comprar esse ETF? Como que ele funciona? E eu vou colocar ele na minha carteira? Se você quer saber todas as informações, fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar de tudo que eu vou passar por aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal e, principalmente, deixar a curtida, que me ajuda bastante a divulgar mais esse vídeo para outras pessoas e o conhecimento sobre investimentos do exterior, que é o que eu sou especialista aqui. ETF BITO. ETF lançado em 19 de outubro é o primeiro ETF de criptomoedas lançados na bolsa americana. O ticker dele é o BITO, B-I-T-O, e o nome dele em si é ProShares Bitcoin Strategy ETF. Ele está sendo negociado na bolsa Nise e tem um valor aproximado por ativo em si de 43 dólares. O fundo visa investir somente em futuros de Bitcoin, que é totalmente diferente de você comprar uma moeda Bitcoin em si à vista, tá? E eu vou me aprofundar na diferença de você comprar futuros e comprar à vista, fiquem tranquilos. E é bom deixar que esse ETF aqui não investe em nenhuma outra altcoin, não investe em Ethereum, em sei lá, qualquer outra que a gente possa imaginar. É somente em futuros de Bitcoin. Bom, agora deixa eu te explicar a diferença de um ETF investir em futuros de Bitcoin e um ETF comprar à vista o Bitcoin. Quando falamos em investir em contratos futuros, normalmente esses contratos possuem datas de investimento e são especulações feitas visando um preço futuro de um determinado ativo, que no caso seria do Bitcoin. São projetados totalmente para dar exposição ao investidor numa determinada commodity, que no caso seria a Bitcoin, sem ao menos possuí-la, tá? Sem você ter posse dela. Essas operações, logicamente, acabam tendo um custo superior para a corretora do que você comprar ele à vista, tá? Porque esses contratos, eles vencem todos os meses. Então a corretora precisa recomprá-los, né? Gastar de novo ali uma taxinha para recomprar. E logicamente que tudo isso é repassado para você, cliente, na ponta final, tá? Até porque não existe almoço grátis. E por ele funcionar assim, o ETF BIT, que é esse ETF de cripto que a gente está comentando aqui, ele não vai ter relação nenhuma direta com o preço atual do Bitcoin negociado no mercado. Essa diferença de você comprar um ETF que investe em contratos futuros de Bitcoin, que tem vencimento todos os meses, traz algumas prêmios, vamos dizer assim, em momentos de alta. Então quando o mercado sobe, esse ETF tende a valorizar um pouquinho a mais do que o mercado, te trazendo um prêmio, tá? Que a gente diz, né? Que a diferença do que o ativo está sendo negociado e o que você tem. E também existe um desconto quando há uma queda no mercado, tá? Possíveis descontos, não quer dizer que isso vai acontecer, mas pode sim haver. Então quando o Bitcoin cair, bem provável que esse ETF caia um pouco a mais do que o mercado, perdendo um pouquinho mais de dinheiro. Isso é normal para contratos futuros. Acaba sendo totalmente especulativo. Já comprar o Bitcoin à vista, é você ir lá na corretora, comprar Bitcoin, você tem uma volatilidade muito menor que contratos futuros, né? E você tem ele no preço atual sendo negociado no mercado. A taxa de administração desse ETF é de 0,95% ao ano, que é bem elevado ao que é negociado alguns ETFs na Bolsa Americana. Se você pegar, existem ETFs que cobram taxa de administração de 0,03%. A ETF de 0,75%, tá? Que são aqueles de gestão ativa e que cobram caríssimos. Então esse já está num level mais elevado, né? Cobrando quase 1% de taxa de administração. Só para vocês terem noção, se vocês investirem em 10 mil dólares, 95 dólares ao ano seriam direcionados para essas taxas. Três razões que poderiam fazer você querer comprar esse ETF, na minha opinião. Primeiro deles, se você é um trader, quer se beneficiar com a especulação do Bitcoin num curto prazo, né? Acreditando que ele pode se valorizar e se queira comprar esse ETF para ter uma valorização um pouco superior que é o mercado. A segunda razão que eu acredito que faria você querer comprar esse ETF é você não querer abrir uma conta numa corretora de criptomoedas. Seja ele a Binance, a Biscoint ou qualquer outra, tá? Ou simplesmente não querer também ter uma Wallet, né? Aquelas carteiras em que você guarda com segurança as suas criptomoedas. Esse é um ponto de ser comentado também, né? Quando você compra o Bitcoin em si ou qualquer outra criptomoeda, você é responsável pela segurança. Quando você compra um ETF, mesmo você não tendo exposição direta no Bitcoin, né? Porque comprando esse ETF, você não tá adquirindo o Bitcoin. Isso é legal deixar claro aqui pra vocês. Vocês estão comprando contratos futuros que te dão a volatilidade e a rentabilidade de um Bitcoin. Mas vocês não têm um Bitcoin. Então, só por isso, você não teria que ter o medo de ter uma cripto roubada ou, sei lá, ela sumir, né? Porque quando você compra ela diretamente, se alguém te roubar, lascou, gera, você não consegue mais recuperar. Então, acho que é um legal um ponto aqui a ser citado que beneficia a compra de talvez um ETF BIT na tua carteira. E a terceira alternativa seria caso você não queira se expor num ETF de Bitcoin à vista, tá? Porque com a entrada desse BIT no mercado, abre uma porta pra que novos ETFs entrem e comecem a competir. Tanto, pô, esse aqui vai ser só em Bitcoin à vista, com uma taxa de administração um pouco menor, com outras alternativas de criptomoedas ou ativos em si. Então, é somente se você quer investir, sim, em contratos futuros e não quer esperar, talvez, um novo ETF à vista. Agora, três razões para você não comprar o ETF BIT, na minha opinião. A primeira razão seria caso você seja um investidor buy and hold, ou seja, visa comprar e segurar para o longo prazo, esperando uma possível valorização. Nesse caso, é muito mais fácil você abrir uma conta numa corretora, investir diretamente, comprar aquele criptoativo. Assim, você evita a taxa de administração e também os prêmios que eu citei pra vocês, né? Em mercados de alta ou baixa, né? Ou seja, às vezes pagando um pouquinho mais caro pelo ativo no momento que ele está na alta, né? Do que pagar ele à vista no mercado. A segunda razão pra você não comprar o ETF BIT é caso você queira se expor diretamente no Bitcoin. Porque esse ETF não te dá essa possibilidade, você está investindo indiretamente. Então, se você quer investir diretamente, ter a cripto em posse, aí não é uma alternativa o BIT. E a terceira razão pra você não comprar esse BIT é caso você queira ver como o mercado irá lidar com esse tipo de ETF de Bitcoin, principalmente agora nos Estados Unidos, ou principalmente esperar e ver como serão os novos ETFs que irão surgir com certeza na bolsa, né? Sei lá, com taxas de administração diferentes, novos conceitos, uma consolidação de outras criptomoedas. Então, essa pode ser uma alternativa pra você não investir nada e simplesmente assistir o mercado. A conclusão minha é que eu não vou investir nesse ETF, tá? Porque eu sou investidor buy and hold, eu prefiro investir diretamente em corretoras, comprando criptomoedas e fazendo minha diversificação, tá? Não só comprando Bitcoin, mas como outras, como Ethereum, Polkadot. Tem até um vídeo que eu explico um pouco mais sobre outras criptos que eu estou analisando, vou deixar aqui em cima. Mas pra mim não serve, tá? Não quero gastar com taxa de administração, então não vou comprar o BIT. Agora vamos ficar de olho nas novidades do mercado, provavelmente novos ETFs surgirão e eu irei trazer pra vocês aqui no canal se vocês quiserem. Então já comentem aqui embaixo se vocês querem novidade de novos ETFs que possivelmente podem surgir de Bitcoin e outras criptomoedas no mundo da bolsa americana. Não esqueça de deixar curtida nesse vídeo e principalmente se inscrever no canal se você gostou dessa análise do novo ETF BITO. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho